Quantas em seis tiras vocês vão cantar o assunto que é Desejo ver no futuro O que vocês desejam ver no futuro? Desejo ver no futuro Este é o assunto em seis tiras Desejo ver no futuro Seis tiras, cinco minutos Raulino Silva e Zé Albino Com os aplausos de vocês Desejo ver no futuro Desejo ver no futuro Passe por minha visão O apoio e a empolada irem pra televisão E cantoria no lugar do programa do Faustão Que o mal da corrupção não cresça em torno a pogeu Criança não use droga E um jovem assim como eu Admira o improviso de Cardoso e também seu Quero ver com o olhar meu E pra avistar eu me movo Que se acabe a pandemia Que amedrontou nosso povo E Luiz Inácio da Silva E Luiz Inácio da Silva na presidência de novo Muito repetista novo Cantando sem desesperos E as criancinhas de novo E as crianças não clamem Pois Jesus pelos terreiros Com trauma de algumas balas Nas armas dos pistoleiros Daqui a mais uns janeiros Eu verei alguma hora Evangelho ajoelhado Aos pés de Nossa Senhora E Vladimir Putin No canto Que Zelensky está agora Que o Brasil tenha melhora E que a mulher não faça mais Papel de santo que vive Vim pela frente e mais por trás Não seja muito mais falsa Do que fujo de pré Quero ver ainda mais Pra nos trazer alegria A seleção campeã Na Copa com simpatia E os eleitores votando Só por ideologia Apoio pra cantoria De uma outra jornada Filho respeitando o pai E criança não ser drogada E o presidente que preste Que o que tem não vale nada Eu quero ver a tua água Crescendo porque arrasa O sertão tendo fogueira Com milho assado na brasa E o robô fazendo as coisas Que eu faço na minha casa Poeta Poeta ser como o brasa Cantando em seu lugarejo Mais segurança pra gente Pra mesa, fartura e queijo E mamãe chegando aos seus cães Que é isso que eu amei Futuramente eu desejo Ver não tendo timidez Um festival tão bonito Pra reencontrar vocês E um presidente algemado Pagando os crimes que fez A mulher sem timidez Amando de coração Mais viola e mais talento Que tenha mais condição Que eu já tô criando Nojo das coisas de safadão Sinto saudade da voz Da garganta do carão Profeta da chuva O carão Que mora no sertão Sabe como é que é o carão O canto do carão Um ativinhando Profetizando a chuva Sinto saudade da voz Da garganta do carão Esse é o mote De sete sonhos poéticos Para os poetas Raulino Silva e Zé Alvino Ok, poetas? O mote Cinco minutos Com os aplausos de vocês Aplausos Sinto saudade da voz Da cantina do carão Ó, da garganta Carão Sinto saudade da voz Da garganta do carão Cinco minutos Com vocês, poetas Daquela cantina Além do carão Fico contente Anunciando pra gente Sofrida que logo tem Inverno que fará bem Para nossa região Água em todo Cacimbão e rama Cobrindo os cipóis Sinto saudade da voz Da cantina do carão Quando acercamos Da cor da nossa localidade Eu sinto muita saudade Do meu velho interior Um velhote pescador Na beira do ribeirão Tira a minhoca do chão Pra colocar nos anzóis Sinto saudade da voz Da garganta do carão Sem ver a chuva pingar Meu peito fica sofrido Pobre não é testemunho Pobre não é testemunho Sem ver o céu Cotejar Vendo a cigarra Cantar Demonstrando a sequidão Chega a parte O coração Pois daquele Cântico após Sinto saudade da voz Da garganta do carão Quando o inverno desata O nó na nossa ribeira Na casa que tem goteira A mulher bota uma lata Deixando que a gota bata No fundo Perto do chão Como quem toca Um baião Oferecido pra nós Sinto saudade da voz Da garganta do carão Quase sem estar resistindo Vendo a cigarra Cantando e todo o povo Reclamando Vendo tudo Temo lindo Sinto saudade De ouvindo aquela bela canção Dando a gente a impressão Que Deus se lembrou de nós Sinto saudade da voz Da cantiga do carão Dando a gente a primeiro Dando a gente a mesma Dando a gente a grande Dando a gente a primeira Dando a gente a segunda Quando se acaba a pinimba, tá seca, que é vacaceira. Eu vejo flota de mangueira, melão e cana corimba. Enchete, top e cacimba, cobra, morde um gangão. Na roça flora o feijão e a cana endurece os noios. Sigo saudade da voz, da cantiga, da garganta, do carão. Sigo saudade dos lados que não choveram pra gente. Nos deixando descontente, sem ter de Deus os recados. Cortando os dois apertados que as cordas da esse perdão. E bicho pisando no chão, lameando os mogotóis. Sigo saudade da voz, da cantiga, do carinho. No ano que inverno tem e se acaba a seca feia. O empolar na areia é parecido com o trem. O reláfago quando vem e de noite se vê o chão. E bate tão forte o trovão. Chega, balança e se foia. Sigo saudade da voz, da garganta, do carão. Muito bem, Raulino Silva. Obrigado, coeta. Bem, vamos ao livre, né? Vamos ao livre, diretamente para o livre. Vocês já escolheram o coeto livre? Estão escolhendo. E aí? Gênero livre para vocês? Sim, eu acho que eu tenho convidado. Pode convidar. Morando você cai? Morando você cai. Portanto, é o gênero livre para Raulino Silva. E o coeta é o ventista. E se sim, Zé Alvindo. Próximo. Zé Alvindo e Raulino Silva. Morando você cai. Vamos aplaudir. Três minutos. Três minutos. Próximo. 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 Aos olhos da natureza, todo ser humano é grande. Conte um, dois, três. Uma dupla de grandeza, onde canta, se expande, lá vão quatro, cinco, seis. Na quentura, o ferro expande, na frieza, se contrai. Você cai. E eu só encontro opção, se Deus me passar a mão, e se for com dez pés, lá vai. Doido mulher e ladrão. Doido mulher e ladrão, os outros três, desbrinco agora, e lá vão um, dois, três. Quem me pede uma canção, não pode ficar de fora, e conte quatro, cinco, seis. Doido nunca, um, dois, três. Doido nunca tem melhora, e ladrão, rouba o próprio pai. Você cai. E a mulher sem coração, bota ponta até no cão, e sendo por dez pés, lá vai. Quem quiser contratação, se cuida do predicado, curte um, dois, três. Não achei inspiração, mas achando eu sou pesado, e lá vão quatro, cinco, seis. Deixe, desde, sendo explorado, em Tchai, Natal, em Checai. Vou se encontrar. E eu procuro cantoria, explorando a poesia, e se for com dez pés, lá vai. Essa nossa cantoria, cabe a mim e a você, e diga um, dois, três. O tatuca vai se enfiar, onde o cachorro não vê, e corte quatro, cinco, seis. Quem troca uma tererê, numa moto, um chinera, e você cai. Daí tu diz que é doido pra andar de pé, e sendo por dez pés, lá vai. Luta, farinha e café, é um negócio esquisito, com de um, dois, três. Quem sabe onde bota o pé, jamais vim da luta, aflito, e lá vão quatro, cinco, seis. Quem tem muita olívia, tá lido, à procura de um compaio. Quem entra num casamento, tá disposto ao sofrimento, e se for com dez pés, lá vai. Quando eu pego um instrumento, pra cantar, sai poesia, e diga um, um, dois, três. O meu rap eu invento, mas acho que é Deus quem cria, e conto em quatro, cinco, seis. Quem reza Santa Maria, lá pro final desrogar, e diga, por nós, porque sempre preza, todos os parâmetros da reza. E sendo por dez pés, lá vai. Aplausos ao Inocilio Zé Alvino. O Eta Antônio Francisco, que deixou cair um cordel.